Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo a avaliação do mais recente lançamento, Citroën Aircross, essa versão Shine, e lembrando que nós estamos na San Marcos Citroën, toda qualquer informação em relação a San Marcos Citroën você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, e também uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Citroën, inclusive modelos aí 2024, tá pessoal? E vamos lá queridos, mais recente lançamento aí da Citroën, como eu falei, é o C3 Aircross, tá? E eu confesso, cara, o carro ficou legal, teria algumas coisas que poderiam ser melhoradas, teoricamente sim, mas ficou muito legal esse carro, ainda mais nessa cor, tá? Essa aqui é a versão Shine, que é a versão topo de linha, e no vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês informações do carro como um todo, né? Desde itens de série, né? Valores ofertados para esse carro como um todo, tá? Então, sem muita enrolação, vamos lá começar a falar sobre eles. Então, olha só, o conjunto óscuro, eles vão ser com máscaras escurecidas, nós temos os DRLs e os piscas ficam aqui, o DRL fica em cima e o pisca fica aqui abaixo, vocês vão ver na sequência aí do vídeo. Aqui embaixo, a cor de neblina, a grade principal, ela tem aí um preto brilhante, junto com detalhes em cromato também, que ficou bem bacana. Abaixo já vão ser o preto fosco mesmo, né? E também a cor cinza na grade inferior, tá? Aqui, a frente desse rapazão como um todo. Ele é aquele famoso bicolor, né? Então, nós temos a cor vermelha, na coluna A ele tem um preto fosco, né? E aqui, vamos ver, aqui é adesivo, tá? É um adesivo e o teto preto, né? Teto preto, detalhes também parcialmente na coluna C também. Poderia vir com um teto solar, ou pelo menos um teto de vidro, acho que ficaria legal também. As colunas de porta no preto fosco também, vidros aí com a coloração no verde escuro, né? Aqui já é um 24, temos um Rzinho no início do chassi, as massas de anotação na cor da carroceria também, você pode perceber. A capa do retrovisor também no preto fosco, repetidor de setas, não vamos ter luz de poço aqui no caso, tá? Bom, aerofólio também, bem bacana e bem diferente, como a gente pode perceber no design do carro, né? E ele, se a gente for pegar de lateral, ele é bem grandinho, né? Bom, a sobretendida do brake light, desembelação do vidro traseiro, ou o limpador também do vidro traseiro. Lanternas traseiras com máscaras escurecidas, e aí olha só o diferencial, tem umas setinhas, tem o nomezinho citroninho aqui, dá pra você perceber. Na tampa do porta-malas, uma faixa, né? De um nocino preto brilhante, também interessante, como vocês podem perceber também. No centro do tampa do porta-malas também, o nomezinho citroninho, com detalhes em preto. E aqui é o motor turbo 200, vamos estar explicando sobre esse motor pra vocês. O nomezinho C3, aircraft do outro lado. Aircraft, no caso. A câmera de ré, sensor de estacionamento. Braseiro. Detalhes também, o para-shop aqui abaixo também, no cinza. E aqui, a imagem que você vai encontrar referente a esse rapazão aí como um todo, né? Da parte traseira. Bom, panorama geral do carro feito. Vamos começar agora a trazer pra vocês as especificações dele como um todo. E agora vamos falar sobre a questão de dimensão, tá? Um carro de comprimento de 4 metros e 320 milímetros, entre-eixos 2 metros e 675 milímetros, largura 1 metro e 720 milímetros, altura 1 metro e 673 milímetros. O peso desse cara é 1.216 quilos, ângulo de entrada é 23.8, ângulo de saída 32 graus redondinho e ângulo central de 23.1 graus, tá? O vão livre do solo, que é esse espaçozinho aqui, vão ser aí de aproximadamente 200 milímetros, que seriam aí 20 centímetros, tá? Bom, suspensão, adiante independente de McPherson, na traseira são eixo de torção, ambos aí com molas helicoidal. Jogo de rodas, vou pegar a imagem do outro lado, porque a gente tem uma iluminação melhor. Então é só. Vamos ter aqui roda diamantada junto com preto brilhante. É bem bacana o detalhe das rodas, eu gostei bastante. Traseira freio a tambor, a galera já vai começar a chiar, porque não custa um freio a tambor. O pneu aqui é o pireiro, tá? O modelo é um só e medidas do pneu 2005-60R17. Ele tem uma borrachinha bem larguinha, então com certeza esse carro vai ser aí bem confortável pra andar, tá? Na dianteira, padrãozinho, né? Freios a discos ventilados. E é óbvio que esse carro vai contar com freios ABS. Bom, deixa eu falar pra você o que esse carro oferece em relação a itens de série. Vamos lá. Estepe de uso temporário, protetor inferior para para-choque dianteiro e traseiro, né? Que é o isquiz plates. Retrovisor externo elétrico, direção elétrica com ajuste de altura, painel digital de TFT de 7 polegadas. Sim, pessoal, esse carro, de fato, tem um painel digital, tá? Aquele painel de faz de conta não. Eu vou estar mostrando você também na sequência do vídeo. Piloto automático, tá? Com limitador e regulador de velocidade, controle dinâmico de estabilidade. São quatro airbags. No caso, frontal condutor, passageiro, lateral e dianteiro. Temos um assistente de partida em rampa, monitoramento de pressão dos pneus, uma porta USB de recarga de dados, tomada 12 volts no painel, duas portas USB de rápido carregamento para a segunda fileira, alarme periférico, antena dianteira e dianteira, são seis alto-falantes também que você vai encontrar. Ar-condicionado manual, o ar desse carro é manual e, obviamente, de uma zona só. Banco do motorista com ajuste de altura, bancos traseiros rebatíveis com ISOFIX e TFT, fixação para cadeiras de criança, câmera traseira, chave com controle de abertura remoto. E aí, pessoal, já vou falar para vocês aqui uma coisa. Esse carro não tem chave de presença, tá? Não tem aquela chave presencial e não é também uma chave canivete. É aquela chave zona, digamos assim, a chave seca, né, digamos assim. Bom, Citroën Conect Totscreen, né, 10 polegadas, a multimídia, mais espelhamento sem fio, grande de Android Auto e Apple CarPlay. Comando interno de abertura da tampa de combustível, controle de áudio no volante, luz de cortesia dianteira e traseira, luz de cortesia no porta-malas, luzes indicadores de direção nos retrovisores, porto-objetos com acabamento premium no painel, travamento central, vidros elétricos dianteiros e traseiros com a função on-touch, né, na subida e descida, volante aí com controle de áudio e comandos de porto automático, volante com investimento sintético. Bom, pessoal, nós paramos juntos a questão do conjunto OSC. Bom, o conjunto OSC começou para você agora há pouco com máscaras escurecidas. Não temos LED no farol, apenas nos DRLs aqui em cima e aqui na lateral também, tá? O pisco é como disponibilizar agora há pouco, fica abaixo do DRL acima. O farol de nebema também, com lampas amarelas. E aqui a imagem que você vai encontrar é referente ao conjunto OSC aí em funcionamento, né, que ficou bem bacana também. Você vai encontrar ainda, repito, todos os setos nos retrovisores. E a lanterna traseira com sem assinaturas em LED. É, galera, não temos assinaturas em LED aqui nesse caso, tá? Os piscos normais, os setinhos também bem bacana. Porém, a placa, para você que é mais minimalista, aqui sim, iluminação em LED. São duas lampadinhas que vocês podem perceber. E a imagem que você tem referente ao conjunto das antenas traseiras de funcionamento, esse C3 Aircross, né, Shine 2024. Bom, vamos lá em relação ao espaço de porta-malas, tá? O seguinte, porta-malas aqui, ó. A travinha aqui, ó. Você pressiona aqui, ele vai lá e abre o porta-malas. Destrava o porta-malas para você abrir, na verdade, né? Bom, o banco, como a gente pode perceber... Deixa eu puxar um zoom para vocês. Vou dar uma focada. Ele não é... Aliás, é. É sim, porque está bem escuro aqui, tá, pessoal? Mas ele não, de fato, ele não é bipartido, tá? Como a gente pode perceber, ele não é bipartido. E em relação ao espaço interno de porta-malas, nós vamos ter aqui 493 litros de porta-malas, tá bom? Aqui o tampão, né? Esse carro, pessoal, foi... Acabaram de colocar aqui. Eu já liguei para a Ana e falei, Ana, quero gravar o carro. E ela falou assim, vem aqui. O carro acabou de colocar. Então, faltam algumas coisinhas, né? Eu imagino que vai ter alguma corda, alguma coisa do tipo aqui de fixação para poder subir junto e dar esse espaço. E lembrando, pessoal, o seguinte, que esse carro aqui ele vai ter, ele tem aquela profundidade, né? Mais ou menos um palmo, tá? Aqui para baixo. Bom, em relação ao step, literalmente, do tipo temporário, aquele pneuzinho de bicicleta, tá? Iluminação de led, apenas de um lado. O outro lado não tem, tá? A parte interna da tampa do porta-malas. E aqui é a imagem que você vai encontrar referente a esse novo C3 Aircross com a tampa do porta-malas aberta. Vamos lá explorarmos a parte, né, de custo mecânico. E aqui, pessoal, vamos lá, né? Vamos ser honestos, né? A parte da tampa do capu que não foi pintada, né? Então, a gente vê aqui um corte de custo. Isso é muito triste por um lado. Mas temos uma tacústica, como você pode perceber. A varejinha de sustentação fica aqui, ó, no cantinho, tá? E ela vira travada aqui mesmo. Como a gente pode perceber, né? Poder ter pintado o cofre do carro todo, mas não tem. A gente vê bastante detalhes aí de não estar pintado. O motor aqui é o motor turbo, tá? E aqui é o seguinte, o motor que você vai encontrar aqui, literalmente, é o mesmo motor lá do... da nova Fiat Strada, tá? Então, o motor GSE T200 é um motor 1.0 turbo flex, conjeção direta, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente e variação de comando de admissão. Temos tuchos hidráulicos. É um motor com três cilindros, são 130 cv de potência, 6% abaixo de etanol, 20.4 de torque e seu 0 a 100 em 9.7 segundos, aproximadamente. Velocidade máxima, podendo chegar ao seu, é 191 km por hora. E o câmbio aqui é o câmbio CVT de 7 velocidades, você vai encontrar aqui conversor de torque. Bom, na cidade, média de consumo no etanol de 7.4 e rodovia 8.6. Já na gasolina, 10.6 e rodovia 12, redondinha, mas como eu sempre falo, depende muito do somo de condução, tráfego da via para fazer para mais ou para menos. Tango de combustível de 47 litros. A porção, olha, eu errei. Ah, e aí, Christian sendo Christian. Vamos lá. Aqui, ó. Fica aqui. Portiola de tanque de combustível, são 47 litros para você. E ela fica do lado do motorista. Direção, uma direção elétrica. E o valor ofertado hoje para esse rapaz. Deixa eu pegar aqui na visão lateral aqui, referente à tampa do capô aberto. Vamos lá. Esse carro hoje, o valor dele, para a pessoa física, 129.990. Lembrando que vai haver uma versão dele, acima da versão Shine, com 7 lugares. Então, não está disponível ainda. Eu conversei com o pessoal aqui da São Marcos Troen. Disseram que provavelmente aí, no primeiro semestre de 2024. Então, provavelmente, ele já vai vir como 24, 25. Bom, a pessoa física, como eu disse, 129.900. Não tem valores ofertados para produtor rural, CNPJ, taxista e PCD. Pessoal, uma coisa que eu percebo é o seguinte. Toda vez que eu tenho lançamento de um modelo novo, né? Ele não vem ofertas para esses outros valores, né? Para essas outras categorias. Então, provavelmente, provavelmente, eu vou fazer, vou regravar esse carro. E aí, eu vou trazer os valores ofertados para essas categorias. Ou para as categorias que estiverem disponíveis, tá? E lembrando que, se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal, tá? E ativar sempre as notificações. Nosso canal no YouTube hoje é um dos canais aí que mantém os valores de carros mais atualizados. E também, é um dos canais também que está trazendo sempre lançamento para vocês, tá? E também, se tornar membro do nosso canal, o valor que você se torna membro são R$2,99 por mês. Então, um valor bem irrisório, né? Praticamente, não valorar muito aí no seu orçamento mensal. E você pode cancelar a qualquer momento. Mas, Cris, quais são os benefícios que eu tenho em relação a se tornar membro? Bom, esse vídeo você pode estar vendo ele antecipadamente, né? Antes dos outros pessoas que não são membros. E também você ter o seu nome falado aqui no canal, prioridades de comentários, né? A gente pode interagir de uma maneira mais próxima. E enquetes, enfim, ou seja, benefícios é o que não falta lá, tá? E detalhe, pessoal, como eu disse, se você entrar como membro e não gostar de ser membro do canal, você pode cancelar a qualquer momento. Bom, vamos lá explorarmos juntos, para você que chegou até essa parte do vídeo, a questão do acabamento e espaço eterno do novo C3 Aircraft, tá? Bom, fogo de porta, literalmente, todo mundo no plástico duro. Aqui, pessoal, ele simula um arce escovado, tá? Mas, eu creio que isso aqui é plástico, tá? Não vai ser arce escovado, não. Revestimento dos bancos, olha só. Banco revestido em couro. Essa linhazinha do meio até a outra ponta é tecido. E no mais aqui, tudo é couro, tá? Então, nós temos o costura aqui na cor vermelha. Costura branca, né? E esse bicolor aqui, em tonalidade de esquina, é diferente. O cinto do tipo 3 pontos, 3 encostos de cabeça, como você pode perceber. E uma coisa que eu gostei, cara, é o espaço interno. Eu tenho 178, tá? Para quem não sabe. E meu amigo, é quase um palmo aqui, ó. E detalhe, o banco está configurado para eu poder... É, trabalhar... É, trabalhar. Para eu poder dirigir tranquilamente, tá bom? Tem duas tomadinhas USB, tá? Duas tomadinhas USB aqui atrás, para os ocupantes. Não tem os bolsões de porta-revista, como você pode perceber. E apenas duas alças PQP, que são os ocupantes do banco traseiro, tá? Então, não temos alças PQP aqui na frente. Você encontra ainda a iluminação, plantas amarelas. Tem um apoio de braço, olha que legal. Tem um apoio de braço também, para o motorista. Porta-objetos. E aqui as... Como é que fala? Você abrir e fechar os vidros traseiros aqui, tá? Os vidros elétricos, né? Aqui atrás. Bom, o forro do teto no branco gênero, como você pode perceber. Em relação ao forro da porta, também, tudo no plástico duro. Abertura dos dois vidros elétricos. Também aqui, mais uma vez aqui, ó. No aço provado. Não tem soleira. O ajuste do retrovisor, ele é feito por aqui, ó. De forma elétrica. Então, olha só. Nós temos modo esporte, bloqueio das portas. Bloqueio do vidro traseiro. Questão do piloto automático. O ajuste dos bancos, ou seja, de forma manual. Então, eu lavo aqui para colocar o banco para trás ou para trás, tá? O tapete, ele é bem diferente. Ele é um material duro, digamos assim. Entendeu? Não é ouro, mas também não é... Como é que posso falar? Não é carpete, tá? Aqui sim, bordado do banco Citroën. Ajuste do volante. Eu já mostrei os comandos aqui para você. E aí, em relação aos bancos também, né? Pontualidade de cinza é diferente. Não tem ajuste do cinto. Então, o cinto é essa posição. Cinto do tipo três pontos. E agora, entrando... Vou só afastar o banco aqui para a gente poder tomar uma melhor visão para vocês. Pronto. Aí. Bom, vamos lá, né? Christian, o painel digital desse carro. Ah, a chave, como eu disse também, não é presencial. É essa chavezinha aqui. Eu creio que essa que já é a chave principal, tá? É a chave que já se encontrava no carro, inclusive. Então, tá. A gente encaixa lá. Gira. Então, carro ligado. E vamos lá, ó. Nós temos aqui o painelzinho digital. Bem interessante. Agora aqui, sim, podemos falar que, de fato, tem um painel digital na linha C3. Multi... Nós temos comando com multifusões, né? No volante. Não tem pedal shifts. Você tem ainda a questão do volante revestido em couro. Deixa eu ligar esse ar. Cara, que tá quente, mano. Bom. O ar não é digital, como você percebe. Tá? E nós temos dois porta-copos. Porta-objeto aqui, porta-objeto aqui, tomada USB. Tomada 12 volts do outro lado. Os dutos de ventilação são quatro. Então, nós temos aqui dutos aqui. Mais dois aqui. E mais um lá. Então, totalizando quatro, tá? Detalhes aqui diferentes, ó. No painel. E é plástico também. E aqui também, plástico também. O porta-luvas. Daquele que desce de uma vez. E não tem iluminação, pelo que eu tô percebendo. Tá? A multimídia, né? Que é a mesma multimídia que já vem já no C3 normalzinho ali. Eu costumo dizer que aqui é o pai, ali é o filho. E você também tem aí aqui Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth. O que vai mudar aqui a questão de cores, né? Só vingando lá é azul e laranja. Aqui é uma cor mais amarela e branca também. Tá? Então, basicamente é isso. A iluminação e interação com lâmpadas amarelas. Você vai encontrar aqui um micro espelho pro patrão. E pra patroa também deve ter. Sim, tem aqui um micro espelho pro patroa também. Tá? Basicamente é isso. Não tem, assim, muito que ser explorado, digamos assim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de menu diferente. Ah, você pode mexer aqui, ó. Só que ele tá em inglês, tá, pessoal? Enfim. Mas tem algumas opções aqui bem bacanas. Atendimento de telefone. A questão do volume do som. Entrega grátis em toda a região. E o som, aparentemente, com uma qualidade boa, tá? De som. Bom, queridos. Aqui é mais que você tem referente à parte interna desse carro como um todo. Tamo junto, aguarda você para o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal. Você acabou de ver o mais recente lançamento da Citroën, né? Citroën C3 Aircross modelo 24. Esse carro tá disponível hoje na Samarco Citroën. E eu convido você a entrar em contato com a Samarco Citroën. Independente de você ter se interessado por esse modelo ou não, tá? Bom, dica que vem pelo nosso canal. Quem sabe não rola um desconto. Não estou afirmando, mas quem não chorar não, não é verdade? Meus amigos, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço a cada um de vocês. E tchau. Obrigado. E tchau. Tchau.